O nosso Bíblia e Companhia já começou e eu quero dar pra você boas-vindas! Oi, amiguinha! Ai, que bom que você tá aí! Oi, amiguinho! Ai, que bom que vocês voltaram! É! E você já sabe que aqui no Bíblia e Companhia a gente começa com a Hora da História! É hora! É hora! É hora da história! A história de hoje é Mamãe Rainha! Hoje, pra contar a nossa história, eu tenho aqui, junto comigo, a Bíblia Alfabeto! É, e ela trouxe uma letra! Mostra pra eles, Bíblia Alfabeto! Letra? É isso mesmo! Vou deixar a nossa amiguinha aqui do lado, que ela vai ouvir a história junto com você! Porque a letra de hoje, que a Bíblia Alfabeto trouxe, é M. M de... Mamãe! Está chegando o dia das mães! Quando nós homenageamos alguém que é muito especial pra todos nós, a mamãe! E hoje, nós vamos ouvir uma história! Uma história que tem uma mãe! Mas antes de falar dessa mãe, eu gostaria de contar pra você uma pequena história de um inseto! Ele está aqui dentro! Vamos abrir pra ver o que é? Uma abelha! É! A abelha é um inseto que faz o quê? Colmeia faz o mel! E ela é muito fofinha, não é verdade? É lá no... Na colmeia, tem o quê? A abelha rainha! Essa é a abelha rainha! Quando alguém vai mexer na colmeia... Como que essa abelha rainha fica? Vamos ver? Ela fica... Deixa eu pegar aqui pra você ver como que ela fica! Ela fica... Ela fica... Furiosa! É... Não mexe na colmeia dela, não! Porque senão ela fica furiosa! E olha, ela te pica! É, pra quê? Pra proteger a sua colmeia! Mas você pode estar se perguntando... Por que será que a Tia Mara está falando de abelha? Ah! Por causa... Sabe do quê? Deixa eu te mostrar! Por causa dessa mulher! E como será que é o nome dessa mulher? O nome dela é... Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê! Débora! Ah! Mas por que tem abelha aqui também? Porque Débora quer dizer abelha! Trabalhadora! Esse que é o significado do nome? Débora! E a Débora, da nossa história bíblica, ela era muito trabalhadora, sim! Ela fazia muita coisa! Débora, ela era uma juíza! Mas o que era juíza? Juízes foram líderes que durante um tempo estavam à frente do povo de Deus! E Débora foi a única mulher que foi líder do povo de Deus! O povo de Israel! Essa história está lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes 4 e 5! E Débora, ela estava lá à frente do povo! Ela era uma líder que trabalhava e ela orava pelo povo! Ela atendia as pessoas embaixo de uma palmeira! Olha aqui! Uma palmeira! É! Ela ficava lá e as pessoas vinham e pediam conselho! E ela atendia todo mundo, sim! E dava conselhos de Deus! Ela era considerada uma profetisa também! O que é profetisa? Pessoas que ouvem a voz de Deus e falam para o povo! E Débora, ela fazia isso! Um dia, sabe quem foi lá debaixo da palmeira conversar com Débora? Um homem, o líder do exército do povo de Deus, chamado Baraque! É! Ele foi lá, na verdade, porque Débora mandou chamar Baraque! Porque ela tinha um recado de Deus para ele! Que recado que era! O povo, nessa época, estava sendo atacado por um exército inimigo! E esse exército inimigo estava ali atrapalhando o povo de Deus há um certo tempo! E Débora ouviu a voz de Deus e disse para o Baraque! Você vai lutar contra esse exército! E Deus vai te dar a vitória! Olha a cara que o Baraque fez! Cara de medo! Ele não acreditou muito no que Débora havia falado! E provavelmente ele ficou com medo! Sabe por quê? Porque ele disse assim... Ah! Eu só vou para essa guerra se você for junto comigo! É! Ele estava com medo! Sabe por quê? Era um grande exército que vinha contra ele! Um exército que tinha carros, que tinha cavalos, que tinha armamento! E eles não tinham muita gente! Por isso que Baraque ficou com medo! O que será que Débora fez? Será que ela também ficou com medo? Não! Ela não ficou com medo! Ela decidiu que ela ia à frente! Por quê? Lembra o que eu falei da abelha? Que a abelha defende a sua colmeia? Débora também! Débora também! Ela não ficou com medo! Ela disse que ela ia para a guerra junto com ele! E foi isso que aconteceu! Débora... Vamos ver agora como é que ela ficou! Vejam! Ela está com roupa de exército! Débora, ela junto com o Baraque... Vamos colocar a roupa de guerra de Baraque também! Se prepararam para ir contra o exército inimigo! Eles se armaram e Débora estava junto com o Baraque à frente do quê? À frente do exército e lá foram eles em direção àquele exército poderoso que vinha contra eles! E sabe o que aconteceu? Deus agiu como Deus havia falado para Débora! Deus agiu e o povo de Deus venceu essa batalha! É! Débora ouviu a voz de Deus e foi à frente junto com o Baraque e Deus deu a vitória para eles! Depois, Débora e Baraque fizeram um cântico! Mas o que é um cântico? Eles cantaram agradecendo a Deus! Está lá em Juízes 5! E lá fala que Débora se levantou como mãe de Israel! É! Nós estamos falando de mãe, não é verdade? Débora foi um exemplo para todas as mães! Uma mãe que cuidava espiritualmente do povo, uma mãe que estava com selho, uma mãe que foi líder, foi à frente! Assim como as nossas mamães, não é verdade? É! Está chegando o dia das mães! E nós precisamos lembrar que as nossas queridas mães merecem que nós as honremos! É! A mamãe cuida de tudo aí em casa, não é verdade? Cuida de você, cuida da casa, cuida de toda a família! Às vezes, nem sobra tempo para cuidar dela mesma, não é verdade? Porque ela cuida de tudo, tudo, tudo! Ela é uma rainha! Uma rainha! Porque ela cuida de tudo! E ela merece que a gente dê a elas o quê? O nosso carinho, o nosso amor e o nosso afeto! Hoje nós aprendemos com Débora, a mãe de Israel, uma mulher forte, guerreira, uma líder, uma rainha, que foi à frente do povo e junto com Deus, porque Deus operou, conquistou uma grande batalha, venceu para o povo de Deus! E nós vamos ainda conversar sobre essa história! Fica aí, porque a gente já volta! Estamos apresentando Bíblia e Companhia com Mara Melnick! Estamos de volta! Bíblia e Companhia com Mara Melnick! Estamos de volta com o nosso Bíblia e Companhia! Já ouvimos uma linda história! E agora, o que você acha da gente ir lá para o laboratório fazer uma lembrancinha para nossas rainhas, as mamães? Laboratório de Criatividade! Sejam muito bem-vindos ao nosso Laboratório de Criatividade! É aqui onde a gente faz as lembrancinhas, as atividades manuais! E hoje nós vamos fazer um presente para a mamãe! O quê? Essa linda coroa! Ai, que linda! É, a gente vai dar para a mamãe, dizendo, mamãe, você é minha rainha! Você vai dizer, mãe, eu vi a história de Débora! E Débora era líder, era mãe de Israel! Você também é minha líder, minha rainha! E você entrega para a mamãe! Vamos lá, então? Passo a passo! Para fazer essa coroa, você vai precisar de... Cola, tesoura, papel colorido, papel sulfite branco, canetinha! Vamos lá, então, fazer essa linda coroa para nossas mamães! Você vai precisar cortar cinco pedaços de papel na cor que você quer fazer a coroa para a mamãe! Cinco! Qual é a medida? Vou medir aqui com você! Ele tem 14 por 14, tá? Então, 14 centímetros aqui, 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 aqui! Você vai precisar de cinco pedaços de papel, cinco quadrados, de 14 por 14, tá? Na cor que a sua mãe gosta, ou na cor que você tem aí na sua casa! Se você tiver só sulfite branco, pinta o sulfite! Pergunta para a mãe qual é a cor predileta dela, se você não sabe, e você pinta o sulfite! Então, eu vou fazer a amarela! Como que a gente faz? Você vai fazer assim, ó! Uma dobrandura, bem simples! Você vai dobrar assim... No meio, abre! Traz esse aqui para cá... Esse para cá... Ó, ficou tipo um copinho de sorvete! Agora, você vai pegar essa parte e vai trazer aqui! Ótimo, ó! Pegou e trouxe aqui! Agora, você vai dobrar aqui de novo! E agora, mais uma vez! Tá? Você vai precisar fazer isso daqui com os cinco pedaços de papel que a gente cortou! Os cinco quadrados, tá? Vou fazer de novo! Dobra no meio... Vem aqui... Vamos fazer o copinho de sorvete... Aqui, do outro lado... Muito bem! Agora, essa parte vem aqui... Dobra mais uma vez... E dobra mais uma vez... Já fizemos dois! Vamos lá! Para mais um! Depois que você dobrou todas, você vai emendar uma na outra, ó! Deixa eu te mostrar como que você faz, ó! Nós dobramos a cinco... Daí, você vai colocar assim, ó! Uma em cima da outra, tá? Então, vamos colar! Passa cola... Aqui... E aqui... E cola uma em cima da outra, assim, tá? Daí, você vem aqui do outro lado... E passa cola aqui também... Vai ficar bem coladinha! Ó! Tem que ficar assim! Ó! Daí, aqui, eu já juntei essas outras... Vou juntar aqui também... E elas vão ficar... Todas emendadas, assim, ó! A sacola aqui... Depois que você emendou tudo... Nós vamos fechar a coroa, assim, ó! E... 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 Emenda aqui... Assim... Agora... A gente vai decorar... A cola tá meio molhada ainda... A gente vai segurando com cuidado... E a gente vai decorar... Aqui... Eu vou colocar uma estrela... É... Essa daqui... Eu fiz tudo com bolinha dourada... Né? Mas essa daqui... Eu vou fazer diferente... Aqui... Eu vou colocar uma estrela... E daí... Eu vou colocar... Nos outros... A bolinha... Colorida... Ai... Que linda... Vou colocar duas rosas... E duas azul aqui atrás... Vai ficar bem colorida... Daí você corta as bolinhas aí... Do jeito que você quiser... As estrelinhas... Tá? Faz aí... É... Coraçãozinho... Coraçãozinho... Fica bem legal... E vai colando... Até... A sua coroa... Ficar... Assim... Nessa daqui... Eu coloquei um pedacinho... De... Papel dourado aqui... Você pode colocar na sua também... Outra coisa que você pode colocar aqui... É durex... Durex... Durex colorido... Como esse daqui... Ó... Se você quiser... Eu vou colocar aqui... Esse durex colorido... Pra dar um detalhe a mais... Na nossa coroa... E esse durex... Ajuda também... A ficar... Bem firme... Mas se você não tiver durex... Você pode cortar... De papel... E colar aqui também... Tá bom? Que vai ficar... Muito linda... A... Coroa... Daí você pega um papelzinho... Vamos deixar aqui as duas coroas... Você pega um papelzinho... Pra fazer o cartãozinho da mamãe... Ó... Esse daqui... Como que eu fiz... Pega as tuas calitinhas coloridas... E daí... Você decora... Aqui... A capa... E escreve... Mamãe... Você é minha rainha... Ou... O outro recadinho... Que você queira mandar... Pra mamãe... Tá bom? Escreve aqui... Daí você... Abre... E aqui dentro... Você também... Escreve alguma coisa... Ó... Que eu escrevi... Eu te amo... Ai... Que lindo... Vou escrever aqui... Eu... Te... Amo... Daí eu fiz um monte de coraçãozinho... E aqui eu coloquei... Assinatura... Daí você coloca aqui o quê? O teu nome... É... Que legal... Daí você faz lá... Os desenhinhos que você quer... Aqui dentro... Faz o coraçãozinho... Ó... Já tem o coraçãozinho azul... Agora eu vou fazer o coraçãozinho rosa... E... Você entrega... Para a sua mãe... Esse lindo... Presente... Que você fez pra ela... Baseado no quê? Na nossa história... No que a gente... Aprendeu hoje... Ai... Que linda que ficou... A coroa que a gente vai dar pra mamãe... A gente fez a amarela... Mas você pode fazer rosa... Que nem essa daqui... Faz da cor predileta dela... Ela vai amar... É... E nós temos que nos preparar... Porque agora a gente já vai... Pro nosso momento interativo... Momento interativo... Hoje... No nosso momento interativo... Nós temos a presença... De duas amiguinhas... Olha que lindas... E tem uma cartinha... A... Eugênia da Silva Pereira... A mãe das meninas... Mandou a foto e a cartinha... Ela diz assim... A paz do senhor, Mara... Paz do senhor, Eugênia... Ela diz assim... Estou enviando uma foto... Das minhas filhas... A Isabela de seis anos... E a Laura de três... Oi... Que lindas... Com as lanternas... Confeccionadas... Junto com você... No laboratório de criatividade... Sobre... Sermos a luz do mundo... Ai... Que lindo... Quem que assistiu esse episódio... A Isabela e a Laura... Assistiram... Ai... Lindo... Meninas... Ela diz assim... Minha família... É muito abençoada... Com suas histórias... Amém... Deus te fortaleça... E continue a te abençoar... Obrigada... Abraços... Eugênia da Silva Pereira... Amém... Amém... Eugênia... Isabela... E Laura... Amei a foto de vocês... Vocês são muito lindas... E as lanternas... Ficaram perfeitas... É... Pra não esquecer... Né... Que nós somos a luz do mundo... Que nós temos que deixar Jesus brilhar... Na nossa vida... Muito, muito bom... Beijo... Minhas queridas... Amo vocês... É... E você... O que que tá esperando? O endereço já tá aparecendo aí... É... A caixa postal... E também o endereço eletrônico... Pra você fazer assim como a Eugênia... Assim como... A Isabela e a Laura... Mandar foto... Mandar o que vocês estão fazendo... O que vocês estão achando... Seus desenhos... Suas cartinhas... Eu amo receber... Tudo o que vocês fazem... Tá? E eu vou continuar aqui... Esperando vocês mandarem... Recadinho da Mara... Hoje... No Recadinho da Mara... A gente vai ler... O versículo que está lá em Efésios... Pega sua Bíblia... Isso... Vamos lá abrir em Efésios... Efésios... É... No... Novo Testamento... Então abra lá em Efésios... Seis... Versículo... Dois... Pra ficar mais fácil pra gente... Eu tô com o versículo aqui... Ó... Vamos pra debaixo da palmeira... É... Debaixo da palmeira... Eu coloquei o versículo debaixo da palmeira... Porque nós estamos aprendendo com Débora... Né... A que foi considerada mãe de Israel... E o que Débora fazia debaixo da palmeira? Ela dava conselhos... Conselhos de Deus... E hoje tem um conselho pra você também... O que é conselho? São coisas boas... Que as pessoas nos dão pra gente seguir... Vamos ler então? Diz assim... Honra teu pai e tua mãe... Este é o primeiro mandamento com promessa... Efésios 6, 2... O que é honrar? Honrar é respeitar... É cuidar... É obedecer... Sim... E a gente precisa fazer isso com quem? Com o pai e com a mãe... Por quê? É um mandamento... Quando Moisés subiu lá no monte... Deus deu os mandamentos... Um dos mandamentos foi esse... Que tinha que honrar pai e mãe... E tem uma promessa pra quem faz isso... Sabe qual é a promessa? Honra pai e mãe para que te prolongue os dias da terra... Ai, que lindo... Ai, que lindo... Pra ter uma vida longa... Deus falou isso... Ai, que lindo... Vamos lá então... Memorizar? Vamos lá... Eu leio depois vocês... Honra teu pai e tua mãe... Este é o primeiro mandamento com promessa... Efésios 6, 2... Muito bem... Então, em especial... Nós estamos trazendo esse versículo... Para lembrar que você precisa honrar a sua mãe... Respeitar... Obedecer... Amar... Cuidar... Ajudar... Não é só no dia das mães... Porque todo dia é dia de honrar a mamãe... Ajudar a mamãe nas coisas da casa... Por que não? Cuidar da mamãe... E isso vai deixar ela muito, muito feliz... E também você... Por quê? Porque eu tenho uma promessa... Não é verdade? E assim... Nós queremos terminar o nosso programa especial... Dia das mães... Quero dizer para as mamães... Que Deus a abençoe... Seja uma mãe como Débora... Uma mãe sábia... Conselheira... Líder espiritual... Que sabia delegar tarefa... Que sabia fazer muitas coisas... Porque ela era dirigida por Deus... Você também... Mamãe... Você é uma bênção em nossas vidas... Tchau... Deus abençoe... Eu espero vocês no nosso próximo... Bíblia e Companhia... Aqui na Rede Super... Feliz dia das mães... 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 Feliz dia das mães...